Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é uma revisão de matemática. O roteiro de hoje da nossa aula, os números e um pouco de sua história, os números no dia a dia, sistema de numeração decimal, dezena, centena e unidade de milhar, ordens e classes, compor e decompor números. A história traz muito, muito tempo atrás já se trabalhavam com a escrita de números. Claro que não era nos moldes atuais. A contagem era de uma forma mais rudimentar. Desde os primórdios da humanidade, que já se contava animais, já se contava com pedrinhas, e esse movimento foi se modificando, se atualizando até chegar aos dias atuais. Aqui nós temos um exemplo do sistema de numeração egípcio. Vocês observem que o bastão vale 1, que hoje é uma unidade. O calcanhar vale 10, que hoje é uma dezena. O rolo de corda vale 100, que hoje é uma centena. A flor de lótus, mil, que hoje é a unidade de milhar. O dedo apontando, 10 mil, que é uma dezena de milhar. O peixe, 100 mil, que é uma centena de milhar hoje. E o homem, 1 milhão, que aí a gente já passa para outra classe da numeração nos dias de hoje. Os números em nosso dia a dia. Vivemos cercados de números. Número nas portas, número na placa dos automóveis, número nas placas de indicação, número em relógio, número, se vamos votar, estão lá os números dos candidatos, os números na urna, nossa idade, nossa altura, nosso peso. Nos alimentos, a gente tem o peso dos alimentos. Quando nascemos, quando morremos, então assim, todo lugar que a gente olha tem número. O número dos nossos calçados, das nossas roupas, então o número está presente em nosso dia a dia. De uma maneira assim, muito, muito presente mesmo. E o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, que a gente vai ver hoje aqui, nessa parte aqui, dezena, centena e unidade de milhar, ele é pautado nesses algarismos aqui, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos aqui, nós podemos formar qualquer número. Se eu quiser formar o número 15, por exemplo, eu vou pegar o 1 e vou pegar o 5 e vou formar o número 15. Mas se eu quiser formar o número 150, eu pego o 1, o 5 e o 0. Então, se eu quiser formar o número 7.890, 7.890. A gente, com isso aqui, os números eles são infinitos. Podemos formar muitos numerais usando só esses algarismos aqui. Dezena, centena e unidade de milhar. Bem, por que a gente chama o sistema de numeração de decimal? Porque nós agrupamos de 10 em 10. Veja, aqui nós temos 10 unidades formam uma dezena. Então, agrupamos 10. 100 unidades equivale a 10 dezenas, que por sua vez equivale a uma centena. Então, aqui a gente agrupou 10 dezenas. Ó, agrupamos 10. 10 grupos de uma centena corresponde a mil unidades. Então, a gente agrupou agora, juntamos um grupo de 10 centenas. Então, olha os agrupamentos, sempre de 10 em 10. Aqui nós temos, para ilustrar o que eu estou dizendo, nós temos o material dourado. O material dourado, ele é constituído, ó, de cubo, barra, placa e o cubo maior. Veja, o material dourado, ele vem numa caixa. Ele é de madeira. Então, ele vem com mil cubinhos desse, ó, mil unidades. Ele vem com 10 barras de 10, né? Porque uma barra dessa aqui, ó, tem 10 cubinhos desse, ó. Se você contar aqui, vai dar 10 cubinhos desse. Aqui, ó, nessa placa aqui, nós temos 100 cubinhos desse e temos 10 barras dessa. Então, olha o agrupamento que eu falei, né? Aqui, nesse cubo maior, nós temos, ó, aqui nós temos mil cubinhos, nós temos 10 centenas, 10 placas dessa aqui com 100 e temos 100 barrinhas dessa de 10 e mil cubinhos desse aqui de unidades. Ou seja, voltando, o cubinho aqui é uma unidade. A barra aqui é uma dezena ou 10 unidades. A placa, ela é uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. E esse cubo maior, ele tem, ele é um milhar ou 10 centenas ou 100 dezenas ou mil unidades. Ordens e classes. Em um número, cada algarismo ocupa um lugar. Esse lugar indica a ordem desses algarismos. Agora, vamos ver o que acontece com esse número 19. Veja, aqui é a primeira ordem, ó. Aqui é o lugar que o 9 está ocupando, unidade. Aqui é a segunda ordem, o lugar que o 1 está ocupando, da dezena. Logo, 10 mais 9 é igual a 19, que é o que nós temos aqui. Uma dezena mais 9 unidades vai dar 19. E aqui nós temos a terceira ordem, a ordem da centena, que no caso do número 19, nós não ocupamos o lugar da centena. Aqui, unidade, dezena e centena formam a classe. Então, uma classe completa, ela precisa ter unidade, dezena e centena para completar a classe. Nesse caso aqui, nós temos o número 1.641. Então, aqui nós temos, ó, a primeira classe, todo esse grupo aqui, ó. A primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Unidade, dezena e centena formam, ó, essa primeira classe aqui. A classe das unidades simples. Para a classe estar completa, precisa, ó, da primeira, segunda e terceira ordem. Aqui nós temos o, a unidade de milhar, o número 1, a quarta ordem. Aqui a gente já está em outra classe, porque essa daqui já está completa. Aqui a gente já entrou em outra classe, a segunda classe, a classe dos milhares. Só que nesse número aqui, a gente só tem a unidade, a gente não tem a classe, a segunda classe completa. Então, aqui a gente tem o 1 que está na segunda classe, mas que essa classe aqui está faltando ainda a dezena e a centena. No número 1.641, nós temos unidade simples, dezena simples, centena simples e uma unidade de milhar. Compô e decompor numerais. Observe, aqui nós temos, ó, uma unidade de milhar, três centenas, duas dezenas e nove unidades. 1.329. Aqui, ó, nós compomos esse número, ó, 1.329. Nós compomos o número. E aqui embaixo, nós vamos decompor este número. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, o 1 é a unidade de milhar, então é mil. Mais o 3, que está ocupando aqui a ordem da centena, ele aqui, ó, 300. O 2 está na ordem da dezena, ele é 20. E o 9 está na ordem da unidade, ele é 9. Agora, vale ressaltar que nós já sabemos que o número ocupa um lugar. Esse número tem o valor posicional. O valor desse número vai depender do local que ele esteja, do lugar que ele está ocupando. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 9. Aqui nós temos 9 unidades, o 9 vale 9. Se eu pegar o 9 e colocar aqui, ó, no lugar do 2, esse 9 aqui, não é 9 mais, ele vai passar a ser 90. Porque ele está no lugar da dezena, na ordem da dezena. Se eu pegar o 9 e colocar aqui na ordem da centena, a gente, esse 9 que já foi 9, que já foi 90, agora vai ser 900. Se eu pegar o mesmo 9 e colocar aqui na unidade de milhar, o valor do 9 vai mudar de novo. Ele era 9, ele ficou 90, depois foi 900 e vai passar a ser 9 mil. Por quê? Vai depender do lugar que ele ocupa, o valor de qualquer número vai depender do lugar que ele ocupa. Se for unidade, é unidade, se for dezena, é dezena, se for centena, é centena, se for unidade de milhar, unidade de milhar e daí por diante. Aqui a gente tem a bibliografia da revisão de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!